Para adicionar os estudantes na turma do Classroom existem duas opções a primeira enviar o link da sala de aula virtual e o código de acesso em qualquer canal de comunicação que você tenha com os estudantes a segunda opção é acessar o menu de pessoas e adicionar manualmente os e-mails dos estudantes você pode colar todos os endereços de uma única vez e clicar no botão convidar é importante lembrar que os alunos precisam ativar o e-mail institucional para ter acesso ao Classroom criado por meio do e-mail institucional do professor essa restrição não se aplica às turmas criadas por meio de e-mails pessoais que finalizam com o arroba gmail.com os estudantes podem ativar o e-mail institucional trocando a senha do passaporte e acessando a conta do Google utilizando seu passaporte com o arroba ufms.br na aba de atividades também é possível criar tópicos e materiais de apoio para os estudantes você pode organizar as unidades de conteúdo em tópicos e organizar as atividades propostas e os materiais nos seus respectivos tópicos também para criar um tópico basta clicar e digitar o título do tópico e para criar um material basta incluir um título a descrição e escolher o tipo de mídia que deseja compartilhar nesse material além disso é possível criar novos materiais utilizando o botão de criar e escolher as opções de documentos apresentações planilhas desenhos ou formulários após incluir tudo o que precisa na turma poderá organizar os tópicos materiais e atividades ao clicar e arrastar esses elementos conforme a sua necessidade dentro dos tópicos que foram criados a atividade com o teste gera automaticamente um formulário em branco para que sejam incluídas as questões do teste para incluir as questões clique no link do teste atribua um título e uma breve orientação é importante diversificar os tipos de questões do teste e incluir as chaves de resposta com os feedbacks para os estudantes é importante também definir a pontuação de cada questão dentro do teste após finalizar as questões clique na engrenagem das configurações e desmarque a opção que restringe o formulário aos usuários na UFMS e marque a opção de limitar a uma resposta na aba de testes você poderá configurar a forma de liberação das notas e as opções que o estudante poderá visualizar no teste finalizando a configuração do teste o sistema salva de forma automática basta fechar a aba e retornar ao Classroom para as demais configurações da atividade como título, instruções, data de entrega e a pontuação é importante deixar marcada a importação das notas do formulário para o Classroom A atividade no Google Classroom é um envio de arquivo as orientações podem ser escritas no espaço disponível e também é possível adicionar um arquivo com as orientações da atividade Além disso, é possível criar um arquivo para a atividade ser entregue utilizando as ferramentas de edição do Drive documentos, apresentações, planilhas, desenhos ou formulários dependendo da proposta da atividade Ao criar um modelo para a atividade você indica a opção para o estudante que poderá apenas visualizar, editar ou fazer uma cópia individual para o envio da atividade Se for uma atividade colaborativa, é recomendável a edição Se for uma atividade individual, é recomendável forçar uma cópia do arquivo para o estudante É importante lembrar que todos os arquivos que foram criados ficam numa pasta específica da disciplina que é criada automaticamente no Drive Após a configuração da proposta da atividade você pode programar a data e o horário do envio da atividade definir quanto a atividade vai valer e também programar o envio ou deixar em rascunho caso queira melhorar a proposta posteriormente A atividade de pergunta pode funcionar como uma consulta simples sobre determinado tema, utilizando a opção de múltipla escolha ou como um fórum de discussão entre os estudantes, utilizando a opção de resposta curta Para definir, basta escolher uma das opções Escolhendo resposta curta, você deve marcar as duas opções do lado direito Os alunos podem responder uns aos outros e os alunos podem editar a resposta Além disso, é possível incluir ou criar documentos de orientação ou de apoio para a atividade proposta A pontuação, a data de entrega e a programação do envio também pode ser definido pelo professor Para criar uma sala virtual no Classroom, você deve logar sua conta institucional no Gmail localizar o menu de aplicativos e clicar no ícone do Google Classroom Clique no botão de mais localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção criar turma Escreva o nome da disciplina e clique em criar Pronto! A sala virtual está criada e o código de acesso para os alunos aparecerá no banner do mural O mural do Google Classroom é uma opção de enviar recabos, conteúdos, links, arquivos e vídeos Você pode enviar no momento da publicação ou programar o envio para uma data posterior Para adicionar informações do mural, basta clicar nesse espaço Escrever o que precisa Escrever o que precisa E escolher algum tipo de mídia, caso seja o seu objetivo enviar Depois, é só clicar em enviar Ou programar envio Além disso, é possível reutilizar postagens realizadas em outras turmas do Classroom No mural, também é possível selecionar o tema de sua preferência Se você não encontrar na biblioteca uma imagem que faça referência à sua disciplina Você pode fazer um upload de uma foto Sempre tomando cuidado com a questão dos direitos autorais Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL